Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Deni vai andando na voz, andando nesse like, nesse comentário. Vamos começar aqui agora uma série fantástica na área de pessoas que idades. Banca de R$150,00. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer com essa banca, galera. Até o final do mês. Beleza? Vamos que vamos. Bora. Meta de área é 20%. Vamos fazer o gráfico. Vamos botar aqui a nossa saga. Vamos fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Se é um tipo de porcento, eu consigo mais de um tipo de porcento, né? Então, vamos lá. Vamos lá pra mim, depois. Deixa lá. Tá. Todo dia eu vou postar isso aqui, tá bom, galera? Vamos lá. Vamos lá. Prazer.